Pessoal, acabou agora a coletiva do presidente da República e as panelas soaram. Eu daqui estou ouvindo um panelaço, ouvi durante bastante tempo e não foi sem razão. Acaba uma coletiva onde o presidente foi furado pelo ministro Mandetta que antes anunciou a sua própria demissão, a sua exoneração do cargo de ministro da Saúde. E qual é a razão apresentada pelo presidente da República? A razão é que ele discorda da política que foi desenvolvida até aqui de enfrentamento à pandemia. E que política foi essa? Seguir a orientação da Organização Mundial de Saúde, seguir a ciência, seguir o distanciamento físico, fazer com que as pessoas se coloquem distanciadas umas das outras para enfrentar exatamente a velocidade de contágio do vírus, reduzir as mortes, defender a vida, fortalecer o SUS e a luz da ciência, fazer com que, de fato, o nosso enfrentamento da pandemia seja o que reduza a perda de vidas. Ao mesmo tempo, nós precisamos construir uma possibilidade real de que o sistema de saúde possa ter tempo de estruturar os leitos, as UTIs e, mais do que isso, nós precisávamos, na verdade, ter testes amplos para a população e termos equipado a tempo. Obviamente que eu fui parlamentar com o ministro da Saúde, o ministro Mandetta, durante o mandato inteiro. E, claro, nós não temos concordância em tudo. Nós temos divergências. Eu sou do PC do Belha, do DEM. Nós temos divergências em muitos pontos, na análise, inclusive, do sistema de saúde, muitos projetos da Câmara. Mas, neste momento, é importante dizer que defender o tripé, que ele próprio vem repetindo, de defesa da vida, do SUS e da ciência, é corretíssimo. E seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, é corretíssimo também. Podemos analisar se o ministério, a tempo, conseguiu estruturar os serviços. Podemos analisar se a forma de distribuição pelo país está correta ou não dos leitos e equipamentos. Podemos analisar toda a nossa dificuldade, toda a nossa dependência externa de equipamentos pela falta do apoio ao Complexo Econômico e Industrial da Saúde, que não começou agora, que é um problema que o país tem da falta de política de Estado de alguns anos acumulados. Mas a demissão de Mandetta, neste momento, em meio a uma pandemia, para colocar um ministro, que eu não conheço, não conheço, doutor Nelson Taik, mas ele entra dizendo que vai fazer a política do presidente. O que significa isto? Significa colocar em campos opostos a saúde e o emprego? Elas não estão em campos opostos. Hoje, defender a saúde é defender que as pessoas fiquem em casa e o Estado, com o dinheiro que tem, que o Congresso liberou, coloque renda na mão das pessoas, coloque dinheiro para pagar a folha de salário, financie as empresas para manter os empregos. Isso é o que o mundo inteiro está fazendo. Não há contradição entre defender a vida e defender o emprego. Esta é a contradição que Bolsonaro quer impor na cabeça das pessoas, que é uma mentira deslavada. Isto é crime. Isto é uma política da morte, uma política criminosa. Então, hoje, tirar o ministro Mandetta do Ministério é impor uma política da morte, uma política de indução ao aumento do número de pessoas infectadas, contaminadas, aumento de pessoas doentes, aumento do número de mortes. É a aceleração da curva, é a aceleração da dificuldade de enfrentarmos a pandemia. Isto é muito grave. E nós vamos ter que analisar tudo isso, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da vida e do ponto de vista político. Nós vamos ter que analisar, acompanhar e ver que medidas iremos tomar para enfrentar este novo quadro que o governo nos apresenta e que medidas políticas e jurídicas teremos que tomar para enfrentar este chefe de Estado incapaz de gostar desse país, incapaz de gostar do seu povo, incapaz de gostar principalmente da maioria do seu povo, que é a população menos aquinhada de dinheiro e de condições de enfrentar essa situação. O senhor Bolsonaro só está brincando com a vida das pessoas, está brincando com esse país e não sabe qual é a dimensão do cargo que ocupa. Isso é gravíssimo que se fez. A minha solidariedade ao ministro Mandetta, a minha solidariedade à equipe do Ministério e dizer que essa é uma situação gravíssima que nós vamos enfrentar, mais grave ainda, que nós vamos enfrentar daqui para frente. Temos que estar atentos para tomar medidas que correspondam à gravidade das atitudes do senhor Bolsonaro e do seu governo.